Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, eu estava com saudade, já tem um tempo já que eu não gravo vídeo pra cá Mas hoje eu vim trazer resenha do Botox em gel Lançamento da Proveli E tô vindo como embaixadora da Proveli pela primeira vez aqui Ai gente, aconteceu muita coisa Desde a última vez que eu estive por aqui O último vídeo que eu postei foi esse daqui, olha Que foi do Botox Zero Absoluto Que eu amei muito E quem não assistiu essa resenha, corre pra assistir que eu vou deixar aqui linkado Na descrição do vídeo Mas hoje eu vim falar dessa belezinha aqui, gente E como embaixadora eu vim falar com propriedade Porém, isso não quer dizer que eu não vou vir falar pra vocês As minhas considerações mesmo Tudo que eu achei sobre esse produtinho aqui Mas antes de tudo, já se inscreva no canal Deixa seu like aí e bora lá conferir comigo Bom gente, vocês sabem que eu recebi os Botox da Proveli Lançamento em primeira mão e eu amei muito Mas eu precisava testar esse daqui pra conseguir trazer resenha pra vocês E eu testei no início desse mês e gente Com comparação aos outros Botox da linha Sem ser o Zero Absoluto que eu postei pra vocês O cheiro deles melhorou muito Porém, o cheiro desse daqui eu não curti muito Porque o cheiro do Zero Absoluto, gente Sério, é incrível demais Os Botox lançamento, gente Eles vieram muito melhores do que os Botox antigos Que são aquele Mega Botox Que é aquele da embalagem rosa Que é o da embalagem verde que é o de quiabo Que é aquele laranjinha que vocês sabem que eu usei muito ele Então eles vieram realmente pra ficar Essa linha nova que são três Vou deixar aqui pra vocês verem Eles vieram pra melhorar os Botox antigos Então ele tem uma tecnologia muito melhor E a tecnologia que vem nesse Botox aqui Que é o Mega Botox em gel É pra ajudar a fortalecer os fios Então eu vou contar a minha experiência no meu cabelo, tá? Pra vocês Eu apliquei esse Botox aqui da maneira certinha Como vocês já sabem como que aplica, né? Que ela vai no cabelo com o shampoo anti-resíduo Aliás, deixa eu mostrar o shampoo anti-resíduo da Proveli Pra quem não conhece Esse é o shampoo anti-resíduo da marca Que eu também recebi aqui Então agora eu tô passando os Botox só com eles, tá? Esse daqui é o anti-resíduo Você lava o seu cabelo Seca 80% Com o cabelo úmido ainda Vocês vão lá passar esse Botox aqui Passando o Botox Vocês vão deixar de 30 a 40 minutos no cabelo agindo Depois lava Somente com água Tira 80% do produto do cabelo Depois seca e passa chapinha Esse é o processo, tá? De como faz o Botox Então eu fui lá, apliquei ele E eu queria, gente Trazer essa resenha pra vocês Mais tarde um pouquinho Porque já tem 20 dias Eu passei no início do mês passado Já tem uns 20 e poucos dias Tá dando quase 30 dias do dia De eu passar de novo E eu queria ver como que ele ia reagir no meu cabelo Ele Fortaleceu realmente o meu cabelo Assim, a força que ele traz pro cabelo É totalmente diferente dos outros Botox da ProBel Porém, de alisamento Eu não achei que ele alisou muito o meu cabelo Eu achei que o Zero Absoluto Tipo, caiu como uma água Como uma luva no meu cabelo Ficou perfeito Alinhou meu cabelo Meu cabelo ficou muito liso Mas esse daqui Que é o Botox em gel Eu achei que ele não alisou muito o meu cabelo Então, mais de fortalecer o cabelo Eu senti muito fortalecimento E de tirar o frizz também Então, quem tá procurando um Botox Pra alisar o cabelo Se tiver a textura tipo o meu Que já é um cabelo mais liso Ele dá muito frizz Se for pra alisamento Usa o Zero Absoluto Agora, se for pra fortalecimento E pra ajudar a tirar o frizz do cabelo Você vai amar esse, tá? Porque pra fortalecer Eu achei muita diferença no meu cabelo Porque realmente eu senti a textura do meu cabelo diferente A textura dele também é incrível Igual os outros, tá vendo? Bem consistente Eu usei essa quantidade aqui no meu cabelo Ainda sobrou essa quantidade aqui Eles são bem consistentes, tá vendo? Muito incrível Mas pra fortalecimento Pra alisamento eu já não curti muito Porque eu simplesmente me apaixonei pelo Botox Zero Absoluto O Zero Absoluto, gente É esse Então, pra quem tá procurando alisamento Sério, compra esse daqui Eu tenho certeza que vocês vão amar muito Esse é o meu queridinho do momento O Zero Absoluto Eu preciso confessar pra vocês Mas esse daqui Pra quem quiser só fortalecer o cabelo Não quer aquele liso escorrido Que é o que eu amo Vocês vão amar isso daqui Então eu acho que realmente Pra quem quer fortalecimento Vai curtir esse produtinho aqui Vocês já estão encontrando eles em farmácia Varia o valor de R$32 a R$29 Mais ou menos esse valor Nessa embalagem aqui Que dá pra usar uma vez Ou nessa embalagem aqui Que tem 900 gramas Isso, 950 gramas Esse daqui eu não reparei no preço dele Mas deve estar por volta de R$100 mais ou menos Porque dá pra você aplicar muitas vezes E eu já apliquei Já emprestei Tá vendo? Pra várias pessoas Esse botox já rodou aqui Porque eu queria ver o resultado No cabelo das outras pessoas Enfim O que eu quero falar sobre esse Mega Botox em Gel É o seguinte Você precisa entender Qual o resultado que você quer no seu cabelo Se é aquele cabelo liso escorrido Ou se é um cabelo mais fortalecido Lógico que vai tirar o frizz do cabelo Os dois tiram Incrível Porém, vocês tem que ver essa diferença do que você quer Porque eu vejo muita gente também me chamando no Instagram Falando assim Mas, mas Qual a diferença de cada um? Qual o resultado que dá? Claro que cada cabelo vai ter uma coisa diferente Vai ter um resultado diferente No meu cabelo reajuda essa forma Então eu sempre vou indicar pra vocês Exatamente da forma como reajuda o meu cabelo O cheiro dele Assim, não é o melhor Esse daqui não é o melhor cheiro que tem O do Zero Absoluto O cheiro é muito melhor Mas não é um cheiro forte Então dá sim pra você passar em casa Muita gente tem medo de aplicar o Botox em casa Gente, é muito prático aplicar o Botox em casa Dá um resultado muito incrível Vou mostrar pra vocês aqui O dia do resultado do meu cabelo Dá um brilho incrível E outra coisa Esse daqui Eu achei que clareou bem menos O meu cabelo Então pra quem sempre pergunta isso Ele não clareou muito Vou tentar colocar o vídeo aqui Do Mega Botox em gel E do Zero Absoluto Pra vocês verem como que tá mais ou menos Eu achei que o Mega Botox em gel Ele clareia menos o cabelo Entendeu? O outro eu achei que desbotou bastante o meu cabelo E meu cabelo tá com essas manchas aqui, né gente? Eu ainda não decidi o que eu vou fazer com ele Tô deixando crescer Pra quem tá deixando nos comentários Mas o cabelo tá muito grande Realmente, tá crescendo bastante E eu tô amando, né gente? Porque agora eu quero ele grande de qualquer forma Enfim, se ficou alguma dúvida, gente Deixa aqui nos comentários Que eu com certeza vou tirar essa dúvida de vocês E vocês vão ver muita resenha de produtinho da Probelly por aqui Então fica ligado Já se inscreva no canal Pra vocês não perderem nada E me siga lá no meu Instagram Que é MayanderLinePetanha Que eu tô sempre por lá Trazendo muitas dicas e muitas novidades pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!